Fala aí rapaziada, beleza? Vamos ver se tá piscando aqui? É, tá piscando tá gravando, é nóis então Como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Tô aqui ó, Bergama 125 cilindradas, né? Carburada 2008, na cor prata Beleza? Eu vou falar com vocês aqui galera, sobre carenagem Né? Porque... Falar, tipo assim, sobre restauração de carenagem, né? Pintura, restauração de carenagem Porque... Eu já tive, cara, uma Honda Lead Né? E... E eu tenho essa Bergama Né? As duas carenadas, né? A Honda Lead, cara, quando eu peguei ela A mulher, a dona, ela tinha caído com a moto Entendeu? Um que não chegou a quebrar nenhuma carenagem, nada Mas... Ralou a carenagem Né? Aí o marido dela O que ele fez? A moto é preta, né? Aquela... Aquela primeira moto Quando lançou, né? Que era aquele preto brilhante Né? Depois eles lançaram aquele preto fosco Então, mas a dela era aquele preto brilhante Aí o que acontece? Caiu com a moto Né, meu? Caiu com a moto, tal Aí ele, pra dar uma disfarçada, assim Na... A gente caiu Né? No ralado Ele pintou com o spray Né? Preto brilhante Sabe? Deu uma disfarçada, assim Mas... Mas quando você olhava bem mesmo Você via que tinha um spray ali É pintado de spray Né? Aí o que acontece? Eu não tinha a moto na época E... Tinha que acabar de pagar a moto e tal, né? Aí eu queria Quando eu tava com essas duas scooters aqui Eu falei Ah, vou vender aquela lá Porque na época Ela era a moto que tava, tipo assim Em melhor condição, sabe? E eu falei E essa aqui tá... Tô pagando ainda, né? Essa aqui tá... Tá financiada ainda Então não tinha como eu vender ela Aí eu falei A motinha tá legalzinha Né? Tal Vou vender a moto Né? Porque, pô Você vai vender o negócio E daí começa a dar problema do motor Problema do que É ficar chato, né? O cara vai Vai falar com você, né? Pô Eu comprei a moto sua aí e tal Você Vendeu por preço X aí A moto tá dando problema Que não sei o que Então fica um negócio chato E eu ia vender pra menina Que trabalha comigo ainda, né? A moto Porque ela tava querendo uma moto, né? Ela ia pegando dinheiro Aí eu falei Eu vou vender a moto Beleza Na época ela não tinha pegado dinheiro ainda Aí eu peguei e coloquei na internet Na LX pra vender a moto E... Várias pessoas, assim, quiseram Se interessaram na moto Né? E... Eu fui levar pra um cara olhar a moto Né? Aí ele pegou Ao invés de ele olhar a moto Né? Ele falou pra um cara Um amigo dele Que tinha uma Honda Lead Né? Meio nova Tipo, ano de 2014 Mais ou menos assim Pra ele dar uma olhada na moto, né? Pra ver Se o cara aprovasse Ele pegava a moto Aí o cara olhou a moto E tal Viu ali e tal Pintado Não sei o que Pô, aí já queimou o filme, né? Já queimou o filme já, né? Porque a pessoa Ela olha ali assim Ela vê Ela vê Tipo, riscado Alguma coisinha diferente A moto pode estar com o motor perfeito Pode estar tudo Nossa, zerado Pneu novo Pode estar tudo bom Né? Mas Pode ser bem cuidada E tal Mas a pessoa Fica aquela impressão De que você Zoa Zoa a moto Sabe? Tipo, você Só que acelera muito Sabe? Fica fazendo zoeira Né? Você causa uma má impressão Entendeu? Querendo ou não Causa uma impressão Aí o que acontece O cara pegou E não quis a moto Não quis comprar Né? Aí eu não tava conseguindo vender Quem vai querer comprar Uma moto assim Pintada De spray Né? Queima o filme Os caras não querem Aí o que aconteceu Aí eu peguei E falei Ah Aqui na minha cidade Tem uns caras que mexem com Com funilaria de moto E mexem com Com carenagem Sabe? Os caras mexem com carenagem Arruma carenagem também Né? Então Eu falei Eu vou sair de férias Eu vou levar nesses caras Né? Pro cara Fazer a funilaria pra mim Né? Funilaria assim Né? Pintar Né? Então Vou levar lá Né? Aí eu peguei e levei Levei a Burgman E levei a A Rondalide também Né? Então a A Burgman Né? Como ela é cinza Né? Ficou mais cara Mas a Rondalide Como era preta Parece que o preto É mais barato pra pintar Né? O cinza Ele falou assim Que dependendo do tom Da cor Ele tem que misturar Mandar fazer Coisa e tal Entendeu? Então Ele falou que era mais caro Né? Mas daí Fiz nas duas motos Né? Aí nessa daqui Acho que ele cobrou 500 reais Só que foi assim também Ele falou pra mim assim Eu não vou Você traz Só a carenagem Ele desmonta na sua casa E traz a carenagem Né? Não vou Não vou desmontar aqui não Daí eu falei Beleza, né? Eu já tinha mais ou menos Uma noção De como desmontar Montar Né? Eu tinha mexido na moto Desmontei E levei lá Né? Daí nessa daqui Como era prata Ele cobrou 500 reais Pintar todas as carenagens Só não Esses pretos assim Sabe? O plástico O plástico Assim ele não pintou não Só a carenagem A tinta Ficou legal Ficou bom, cara Pintou Passou verniz Ficou perfeito Aí depois ele falou pra mim Montar, né? Anar a moto Montar a moto E levar lá pra ele pulir Né? Porque ele falou que a A máquina de pulir é muito forte Como ela é forte Então não dá pra ele pulir Segura na carenagem Tem que estar montada Assim, firme Pra ele poder pulir Né? Essa daqui ficou 500 reais E a Honda Lead Como é preta 400 reais Nesse amigo mesmo Nesse cara que conhece Ficou amizade com ele, né? Mas se você for Teve um outro cara aí Que ele Que ele mexe com funilaria Também de moto Né? Eu fui lá uma vez lá Aí tinha lá Hornet R1 Nossa Só tinha motona É daqueles caras que Pinta roda Sabe? De moto Então Aí Ele pegou e Ele pegou e Fez pra mim Entendeu? Porque se você comprar a carenagem Só essa Essa frente da moto aqui Meu Já é 300 reais A carenagem Entendeu? Essas laterais aqui Da moto É um 100 conto Essa daqui Essa capa da frente aqui Né? Eu paguei 160 Eu acho Paguei Essa carenagem E a carenagem é muito cara, mano Por isso que eu falei A carenagem não tá quebrada E mesmo se tiver quebrada Você tiver a peça que quebrou O cara reforma Né? O cara cola Ele arruma o outro certinho Então Eu peguei e fiz, cara Nas duas Nas duas motos Ficou novinha a moto Ficou novinha Da Da Honda Line A gente fez mais fácil Assim Porque se você tem Você tem que comprar adesivo Também O adesivo dela Foi mais fácil achar Agora o adesivo da Burgman Já foi mais difícil, cara Peça da Suzuka Assim é difícil você arrumar Né? Hoje em dia Hoje em dia Você já encontra mais Sabe? Na internet, né? Hoje em dia Tem mais internet já Mas na época Eu não tinha Assim no Mercado Livre Muita coisa Hoje você encontra adesivo Eu tive aqui em São Paulo Eu moro aqui No interior de São Paulo No interior Vale do Paraíba Eu fui na capital lá Na General Osório Na loja da Suzuka E comprei lá Adesivo Né? As coisas que eu precisava Comprar assim Para Para ele fazer o serviço Né? Mas foi assim que ficou Né? Os valores Foi isso aí Que eu Que ficou para mim Mas daquele jeito Eu desmontei a moto Inteirinha em casa E levei as carenagem Para ele E tem o seguinte também Se você for fazer Esse serviço aí Você vai Você monta A moto Quando você pega as carenagem Você monta a moto Na sua casa O que eu aconselho Cara É você ficar Um bom tempo Sem mexer na moto Sabe por quê? Eu peguei Como eu montei a moto Essa moto aqui Eu catei ela Ela estava toda ralada Toda machucada Cheia de adesivo Né? Eu não gosto De pó adesivo Sabe? De adesivo Eu não gosto Aí Eu peguei Meu Esse foi um dos motivos Também para eu ir fazer Esse trabalho Né? Eu peguei E Eu peguei E Quando eu montei a moto Né? Que eu peguei as carenagem Pintadinha Nossa Eu vi a moto zerada Novinha Novinha Meu As carenagem perfeita Né? Uma partezinha Estava com defeitinho Quebradinha Uma coisa O cara reformou Nossa Ficou perfeita a carenagem Ficou perfeita Ficou muito bom Aí o que acontece? Ah Você se empolga Você se empolga Catei Já montei E já saí com a moto Fui lá Para a roça Fui lá Para a roça A casa do meu pai Lá Para mim Fui lá Almoçar Fui lá Nossa E aconteceu Você sabe que Estrada de terra Voou aqueles cascalhos Né? Nossa Voou Na moto Na hora que eu cheguei em casa Eu olhei a moto Tudo Nossa Tudo arrebentado A carenagem As pedrinhas Estragou tudo a pintura Porque o verniz Estava fresco Mesmo eu tendo montado a moto Tipo Sai do outro dia Ou dois dias depois Estava fresco Tem que deixar aí uma semana Sei lá Mais Eu acho Até Não sei quanto tempo Você deixou Há bastante tempo Tanto que eu levei Para o cara Né? Aí ele falou Assim Nossa Daí ele O cara pegou mal Para o caramba Fez um serviço Legalzinho Daí Você leva lá Zoado O cara pegou mal Aí eu falei para ele Nossa Cara Isso aqui Foi da pedra Lá Não tem como Você arrumar Aí ele falou Ah não Dá sim Eu vou fazer um retoque Aí e tal Né? Mas pegou mal Ele achou que foi Quando eu montei a moto Ele falou Pô Você montou Você tomou cuidado Para montar a moto Você montou Tem que tomar cuidado Para montar a moto Está ele falando Aí eu falei Não Cara Isso aí foi Eu fui para o sítio Eu me empolguei E tal Eu fui para o sítio E os cascalhos Aí cara Né? Aí beleza O cara Gente boa Para caramba É o China Aqui em Jacarei Quem conhece aqui É o China Mexe com o moto Do Parque Santo Antônio Pegou e fez Retocou o compramento Ela não cobrou nada Tudo Né? Aí eu já fiquei esperto Né? Já Entendi como Entendi como Era o esquema Né? Que O verniz Está fresco Ainda O verniz Que protege A pintura Então você tem que Ficar na manha Né? Aí eu já fiquei esperto Já com isso aí Já Né? E Depois quando eu montei Eu deixei Fiquei uma semana Sei lá Sem mexer na moto Aí Sabe? Deixei a moto parada Quieta lá Então Aí quando eu Eu fiz na Honda League Cara Que eu montei Aí eu vendia Para essa menina Que trabalha comigo Nossa Aí ela Tipo assim Quando estava pintada Ela com spray Ela nem dava muita bola Para a moto Mas depois que eu Que eu pintei a moto Fiz a laria lá Né? Pode falar assim Sabe? Tipo Laria assim Nossa A menina apaixonou pela moto Porque a moto ficou zerada Ficou novinha Né? A tinta assim A pintura assim Chama atenção Né? Ficou novinha a moto Novinha Novinha A menina apaixonou pela moto Ela recebeu o dinheiro dela lá E pegou E comprou a moto A moto de mim Mas foi o instante Que eu gastei Então se você tem carenagem Aí Quebrou a carenagem Sabe? Tipo assim Quebrou aqueles lugares Onde quebrou o parafuso Né? Sabe? Tem uns lugares Que usam encaixe Né? Não Quebrar a carenagem No meio Vai ficar feio O cara vai passar Uma cola ali Vai ficar zoando Né? Então Mas se você quebrou Um encaixezinho Uma coisinha de nada Assim Você leva pro cara lá Que ele vai fazer Pra você Ele cola Ele arruma certinho Pinta Não Você nem percebe A pessoa nem percebe O que Não dá pra você ver Que tá quebrado Tava quebrado Né? É isso aí então Rapaziada Meu Que eu tenho Essa experiência Assim De De carenagem Né? Dessa moto Que eu troquei a carenagem Também É que tinha quebrado Eu caí Eu caí com a moto Ele tinha quebrado A carenagem Então Tinha nem como Não tava nem Não tava nem Nem encaixando Aqui sabe Tava nem dando Pra apertar Aqui Parafuso Porque Tinha quebrado Mesmo a carenagem Eu caí com a moto Quebrou Retrovisor direito Quebrou a carenagem Né? Então Não tinha nem como Aí tinha que comprar Mas tem uns caras Que faz aí Que eles reformam A carenagem Pinta É isso aí Rapaziada Vambora aí Entendeu? A carenagem é caro A carenagem é caro A carenagem é caro Eu tava até Querendo arrumar uma moto Tipo uma titã A moto que não tem Essas carenagem Aqui A carenagem é um negócio caro Eu lembro Com um amigo meu Ele tinha uma Aquela GSX 750F Ele tem Aí ele pegou Cara Mas na época Você via a Hornet Na rua aí Hornet Não tinha A XJ ainda Você via a Hornet Bandit tinha também E Aí ele comprou essa moto Nessa GSX Ela tem uma Toda uma carenagem Grandona assim Sabe? Aquela que o pessoal Chama de Mônica Tem dois faróis na frente E ele Comprou essa moto Nossa Forte pra caramba A moto Não dava pra ninguém Tirava a racha Com os caras de carro Depois dos 200 por hora Lá os caras buscavam ele Mas Mas antes Não pegavam de jeito nenhum Aí tinha um cara Lá que tinha um carro turbo O cara Ele queria ficar Andando no carro turbo O cara E o cara Queria dar uma volta Na moto dele Aí o cara andou Pegou a moto Foi dar uma volta Total O cara namorado Aí parece que uma mulher Fechou O cara Aí aconteceu O cara caiu Quebrou a carenagem Aconteceu Não achava a carenagem Pra vender Achou importada Do Japão A fortuna 5 mil reais Sei lá quantos mil reais Que era a carenagem Já era O que o cara fez Vendeu a moto Aí Deu a moto Praticamente Porque Sem condição Ele pegou Colocou um farol Lá da CB300 Acho que foi em 2010 Porque tinha Vá de lançar CB300 Colocou o farol Lá da CB300 Não tinha painel Porque A sacarenagem Da moto O painel Tá tudo junto Já era Eu acho que a sacarenagem Não tinha nem como ser Sei lá Se tinha como fazer Uma funilaria Na época Acho que não tinha jeito Se não Ele ia ter dado um jeito Na época Tinha uns caras Que faziam isso Também Essa funilaria Beleza rapaziada Uma experiência Que eu tive Sobre a carenagem Que eu fiz A funilaria Da carenagem Da minha moto Das minhas duas motos Que eu tive Da Burgman Que eu tenho até hoje Da Honda Lead Qualquer comentário Que vocês tiverem Dúvida Você pergunta O que eu souber responder Sabe Eu Respondo Pra vocês Aí Beleza Curte o vídeo Aí Deixe seu comentário Falou E até o próximo vídeo Deixa ideia sua Também Se tiver alguma ideia Alguma pergunta Deixa aí Beleza Fica com Deus Aí rapaziada Falou